Começou a gravar Primeiro eu queria Agradecer a presença de todos Viviane chegando Temos 52 pessoas Nesse momento, 51 pessoas Agradecer 52 agora Agradecer mesmo a presença de todos Tentamos montar num horário Que pudesse juntar As disciplinas Que fossem específicas de letras E conseguimos para o primeiro período Linguagem redação 1 E aí pega todos os alunos Do CTH, porque a Aline dá aula Para todos No terceiro período teríamos A Aline Almeida Rodrigues que daria aula De literatura portuguesa No quinto período teríamos Eu estaria no quinto período que eu daria aula No romantismo Para o pessoal do quinto período E no sétimo período tem a Deise Trabalharia com eles Não me lembro agora se é filologia Pessoal do sétimo período Se puder me ajudar aí Acho que era filologia, não é isso? Gramática histórica Obrigado, Igor Então Qual foi o nosso objetivo Ao pensarmos nesse expoente da literatura? Para quem nunca participou O expoente da literatura é um evento Que existe desde 2008 Já estamos no décimo segundo ano Tendo expoente da literatura No primeiro ano Nós até chamamos com o nome de Sarau Literário Mas mantivemos Logo depois Segunda ou terceira edição Passamos a dar o nome de expoente da literatura Para quem não me conhece Eu sou o Leandro Rodrigues Vocês já devem ter recebido Alguns e-mails meus Eu sou o coordenador do curso de letras E o diretor do Centro de Teologia e Humanidades E aí E está chegando Que bom E aí Nós Tínhamos Feito Assim Os eventos estavam todos suspensos Só que Conversando com a Aline Eu brinquei que ela aceitou Uma proposta indecente Nesse momento Que a gente está trabalhando Mais do que nunca Porque as pessoas acham Que a gente está em casa A gente trabalha menos Pelo contrário A gente está trabalhando muito mais E eu falei Aline O que você acha De nós fazermos os expoentes Da literatura à distância E falarmos Sobre uma paixão em comum Que é o Walter Hugo Mãe E a Aline topou Na hora E aí Vou passar a palavra Só para ela se apresentar E depois Só para vocês entenderem A gente vai Projetar aqui A Aline e eu Vamos intercalar Não vai ser uma coisa Só um falando A gente vai intercalar Claro que Nós dividimos Como se fosse um trabalho Acadêmico De fato Nós temos a divisão No entanto Nós vamos Dentro do possível Intercalar Essa Apresentação E ao final Muitos alunos Me perguntaram No privado Como é que vai ser A questão de comprovação Vai valer Como atividade complementar Sim Nós vamos pedir Vamos falar Em um determinado momento Aí no chat Onde vocês estão dando Boa noite Bom dia Olá Tudo bem Essa coisa toda Vocês vão escrever Na hora que nós pedirmos Vocês vão colocar O nome E o RGU completo Só isso E aí vocês vão enviar E isso vai ser a comprovação Mas não pode ser agora Porque vai ter que ter Como a divisão de eventos pede Tem que ter um tempo mínimo Para o aluno participar Para ser validado como hora Então não adianta Seis minutos de participação Para validar a hora Então vai valer Como atividade complementar Vão ser duas horas De atividades complementares Válidas para esse evento E aí a dinâmica Vai seguir A mesma dinâmica Que nós fazemos Do presencial Nós vamos fazer a exposição E ao final Nós vamos abrir Para perguntas E aí a pergunta Quem não tiver com o microfone E quiser fazer a pergunta Pelo chat Vai poder fazer E quem tiver com o microfone E quiser abrir Aí pode Na hora que a gente abrir Para a pergunta A gente vai fazer Uma explanação Mas deixa eu agora Ficar um pouquinho quieto Que a Aline vai se apresentar Para você rapidinho Para quem não conhece Bom, gente Boa noite Deise chegou Estou vendo ali agora Boa noite, gente Para quem não me conhece Para quem não é meu aluno A gente acabou se conhecendo No início do período Lá na recepção Mas meu nome é professor Aline Eu dou aula de literatura portuguesa De literaturas africanas Para as turmas de letras E de vez em quando Linguagem e redação E redação e linguagem jurídica E aí como o Leandro falou A gente vai falar um pouquinho hoje Sobre Walter Ugumain Que eu aceitei essa proposta Do Leandro Falei que Professor, para a gente É sempre um prazer Falar de literatura Então por mais que a gente esteja Aí às voltas Com as quantidades De trabalho Que a gente tem Nessa quarentena Mas é sempre muito bom Falar de literatura E aí a gente vai falar hoje De um autor que eu gosto muito E sei que Leandro gosta muito também hoje Tá bom? Bom, gente Então, obrigado Aline Eu vou fazer agora O compartilhamento de tela Mas até Nem acabei Explicando, né? A Aline Já falou que ela dá aula De literatura portuguesa E africana E as linguagens A linguagem A linguagem de redação E essas disciplinas Em comum A todos os cursos Todos nós Do curso de letras Podemos dar E eu dou literatura brasileira E literatura infantil juvenil Por isso até Ah, antes eu queria mostrar Poxa, Aline Esquecendo Não é coincidência Eu acredito muito Em providência Então não é coincidência Hoje Quando eu pego O jornal do Globo de hoje Quem está na capa Do segundo caderno de hoje? Walter Hugo Mãe Aqui Data de hoje Quando eu mandei para a Aline A Aline falou assim Não acredito Eu tirei foto da data Para ela Eu falei Tá aqui a data Não é mentira não Walter Hugo Mãe Uma página inteira Uma entrevista Que ele concedeu Hoje Ao Globo Contar também Uma Uma saga Do que nós tentamos Mas não Não foi possível Eu em 2018 Eu consegui Entrar em contato Com o Walter Hugo Mães Ele foi Extremamente gentil Comigo E conversamos Durante um tempo Só que na época Eu tinha Facebook E foi por lá Que nós acabamos Nos falando Eu mandei em 2017 Uma mensagem para ele Ele não respondeu E aí em 2018 Eu estava lendo Um outro texto dele E mandei uma mensagem Impulsionada para ele E aí ele estava online Ele me respondeu na hora E ficamos conversando Um bom tempinho até Eu me lembro que na época Foi um dia de feriado Em Petrópolis Foi 29 de junho de 2018 E aí na hora Eu mandei até uma mensagem Para a Aline Assim que eu acabei De conversar com ele Eu falei Aline a gente tem que escrever Um texto sobre ele E aí mandei Porque ele me convidou Para escrever um texto Sobre ele Ele falou Vê se tem alguém De africanas E de portuguesa Para escrever e tal E nós conversamos Ele foi extremamente gentil Só que Naquele mesmo ano No final do ano Eu Por uma série De fatores Eu acabei com a minha conta Do Facebook E eu perdi o contato Com ele totalmente Tentamos estabelecer contato Desde quando nós marcamos Esse expoente da literatura Como Por meio de alguns autores Que eu conheço Que são amigos dele Mandei Para diversos O Inácio Loela Brandão Antônio Torres Que é o lindo exerção Todos foram já na universidade Mas não conseguimos Enfim Entramos em contato Até com a editora De autores do Porto A Aline tentou Esse final de semana Pelo Instagram Tentamos alguma mensagem Eu mandei uma mensagem Para ele Mas ele infelizmente Nem visualizou Então Não foi possível Mas ele foi extremamente gentil Quando conversou comigo Em 2018 Só fiz lá para cá E aí ele Trocamos e-mail Também uma vez Mas Não consegui retorno Enfim E era só para poder dizer isso E vamos começar então A apresentação Mas Coincidentemente Não né Para mim É providencialmente Hoje Ele saiu no Globo Hoje Então foi muito engraçado Quando eu pego o jornal Na capa Tem uma foto dele E eu falei Não é possível E aí vamos lá Vamos então voltar Para a apresentação Aline Fica à vontade Para fazer as inserções Na hora que a gente for falando Como a gente combinou Tá bom Aqui está a foto dele Tem uma Uma coisa curiosa A gente vai explicar Já como é que foi feito Aqui tem a biografia dele Eu só tenho que ficar Sempre olhando ali Quando alguém entra Esse barulhinho Senão não libera A entrada da pessoa Por isso que eu tenho que Voltar sempre a imagem Agora vai tranquilo Aqui temos a foto dele O nome dele O nome dele é Valter Hugo Alves Pimenta de Lemos Aí alguém vai falar De onde vem Esse mãe O nome dele Não tem nada Mãe não é sobrenome Tá A gente vai falar Mais adiante Sobre isso Ele nasce na Angola Numa cidade Que na época Se chamava Henrique de Carvalho E hoje se chama Saurimo Ele vai para essa Peço desculpa Mas eu tenho que ficar Fazendo isso Enquanto as pessoas Continuarem entrando Pessoal de africanas A gente estava até comentando Dessa mudança De nomes de cidades Depois que tem a independência Eles trocam o nome Da maioria das cidades Que levavam os nomes Das personalidades portuguesas Tem aí essa alteração E aí ele nasce em Saurimo 25 de setembro de 71 Só para vocês entenderem A contextualização É que o pai trabalhava Num banco de Angola E ele havia sido militar Então ele conta O Walter Hugo Mãe Conta na página dele Que o pai Os irmãos dessa forma Foram nascendo Cada um em um lugar Porque onde o pai Era transferido Ele ia junto Eles iam junto E assim nasciam Então a Marisol Nasceu em Luanda O Marco nasceu Em Nova Lisboa A Flor nasceu Em Guimarães Num período de férias Que eles foram visitar Os avós E ele nasceu Em Angola Ficou dois anos e meio Em Angola E aí entra uma coisa Muito curiosa Já 25 agora Às vezes que a Aline Tenha comentado com os alunos Ele volta Para Portugal Ele volta para Portugal Porque o pai Tem uma oportunidade De emprego E ele vai Ver essa oportunidade Leva a família toda E ele fala Que a recordação Mais antiga Que ele tem Da vida dele Olha só Que curioso Ele ainda não tinha Três anos de idade É dois anos e meio Que é quando ele volta É a recordação Mais antiga É o dia 25 de abril De 1974 Quer falar para ele Que dia é esse, Aline? Dá vontade Para quem a gente falou Inclusive falei Da frustração De nunca conseguir Dar aula Da Revolução dos Escravos Em abril Estou sempre dando aula Antes ou depois É a Revolução dos Escravos É um dos principais eventos Da sociedade portuguesa Recente Que põe fim Então a ditadura É salazarista E a gente volta A um regime democrático E essa Revolução dos Escravos Vai dar início Também ao processo De descolonização E ele estava Com a família Esperando o pai Que ia fazer Essa entrevista De emprego Quando começou A ouvir Tiros e bombas E ele estava Brincando No parque Com um menino E ele fala Que como ele está Vindo de Angola Ele ficou assustado Porque o menino Era muito loiro Ele disse Que nunca tinha visto Alguém daquela forma E aí ele diz Que a última Única coisa Que ele lembra Ele fala Que durante muitos anos Na vida dele Ele pensou Que aquilo fosse Uma lenda Uma coisa Da imaginação dele Até que um dia Ele conversando Com a mãe A mãe dele hoje Está com 80 anos Ele inclusive Na entrevista de hoje Fala da mãe A mãe falou Que de fato Ele estava brincando Com um menino No parque E ela corre E o pega Em princípio Eles saem correndo Por causa das bombas E ele pega no colo Então ele fala Que a primeira lembrança Que ele tem de Portugal É ele correndo Primeiro e depois A mãe o pegando no colo Para protegê-lo Durante a revolução Dos escravos É uma data simbólica E era esse dia Que o pai estava fazendo Entrevista de emprego Aí só agora Informações muito rápidas Para nós entrarmos De fato Na palestra Na palestra Parte literária O pessoal está chegando Vamos lá Ele mora Em Passos de Ferreira De 74 até 80 Depois ele vai morar Na Vila do Conde Em 1980 Que é onde Inclusive hoje No jornal Fala que ele está Na casa da mãe Exatamente lá Em quarentena Diz aqui Onde ele está Que é exatamente Com a mãe Estou em frente Do isolamento Em companhia da minha mãe E do meu cachorro Que eu já vou falar o nome Do cachorro dele Que tem a ver com a obra dele E aí ele é incentivado Por uma amiga A escrever poesias Então ele A partir de 80 Ele faz direito Na Universidade do Porto E o patrono dele Que era também Ele fez estágio Com esse patrono Diz o seguinte Para ele Doutor Lemos Fuja enquanto pode Não seja advogado Por quê? Porque o patrono dele Tinha um projeto frustrado De traduzir Ulisses Do James Joyce Nunca conseguiu colocar No papel isso E aí fala com ele Fuja enquanto pode Aí entra uma coisa Muito importante Ele vai morar Em Vila do Conde Quem nasce em Vila do Conde? José Red Um grande escritor português É de Vila do Conde E aí ele sai Do escritório Do patrono dele Do doutor Almeida E vai estagiar Nesse centro De estudos E lá a vida dele muda Completamente Aí ele começa a escrever Ele publica o primeiro livro Noventa e seis A gente já vai falar Isso mais adiante E ele vai ganhar O prêmio de poesia E aí em 99 Ele funda uma editora Chamada Quase Edições E ele vai dirigir também De 2001 até 2004 A revista Peadeiro O pai dele morre em 2002 Isso é uma coisa Muito forte Essa questão da morte A gente vai falar Mais adiante sobre isso Possuir 59 anos E aí tem uma frase dele Muito importante Que Aline e eu Vamos voltar a essa frase Mais adiante Lidar com a morte De quem nos pertence É impossível Eu já já vou falar Essa situação do irmão Mas a gente fala Mais adiante Em janeiro de 2002 Ele sai do centro E dedica-se apenas A editora E em 2004 Ele sai do centro Uma frase muito bonita Que ele fala o seguinte É O mundo também roda Se o mundo roda Se o mundo gira Ele não é igual Por que eu tenho Que permanecer igual Ele faz o mestrado Em literatura moderna E contemporânea Estudou Saúl Dias Que também é De Vila do Conde E ultrapassa O prazo Para a entrega da tese Ele mesmo fala isso Não sinto mérito nenhum Em dizer Que eu não consegui Entregar a tese No prazo Só fazer um comentário Leandro Acho interessante Que ele na entrevista Ele vai dizer também Que ele escreve O primeiro romance dele Porque ele não conseguiu Escrever a tese Ele fala que ali Foi a resposta Ele fala que Qualquer dia Ele vai voltar Fala assim Qualquer dia Eu vou voltar E terminar a minha tese Bom Aí ele conhece Para quem gosta de música Antony & Jones Que é uma banda E o Adolfo Lúcio Canibal Que é um cantor português Em 2003 Ele publicou O resto da minha alegria Seguido de A remoção das almas E dedica o primeiro poema A Adriana Calcanhoto Que fez a capa do livro Para ele A brasileira Então é muito importante A gente fazer essa referência Ao Brasil Porque vocês já vão entender No futuro O porquê Que a gente fala Tanto do Brasil Entre tudo Os outros São sempre O mais importante Do mundo Como se Deus existisse E quisesse Que eu acreditasse nele Ele não acredita em Deus Já eu falo de cara Essa é uma situação E ele fala que Só tem um momento Que ele pensa em acreditar em Deus Quando ele vê o outro E aí a gente vai falar também E isso é muito importante Dentro da obra dele Ele funda a editor Objeto cardíaco E aí gente Não à toa eu coloquei Abaixo dessa linha aí Em 2007 Tem uma mudança total Na vida dele Ele ganha o prêmio José Saramago Em Portugal Que é um prêmio importantíssimo Um prêmio literário Importantíssimo Com o livro O Remorso de Baltazar Serapeão Tá aqui o livro Tá? O Remorso de Baltazar Serapeão Ao ganhar o prêmio O Saramago Ninguém mais Ninguém menos O Saramago Nobel de Literatura Disse o seguinte Este rapaz É um tsunami literário Saiu um S a mais ali Peço desculpas Por isso o título Da nossa palestra Tsunami Literário E ainda o Saramago Diz Por vezes Durante a leitura Tive a sensação De assistir a um novo Parco da língua portuguesa Ora E aqui a gente está resumindo Uma fala de 30 minutos Do Saramago Tá? Elogiando a obra dele A partir daí Walter Hugo Mãe Não vai ser mais o mesmo Ele começa a vender Horrores Começa a se tornar Muito famoso E todo mundo Quer publicar E quer traduzir Walter Hugo Mãe E é quando ele chega ao Brasil Tá? Dedica-se também Ao desenho e à música Ele é vocalista De uma banda Chamada O Governo E ele De 2012 Até o final do ano passado Ele teve um programa De entrevistas No Porto Canal Em que ele fazia Entrevista sobre Entrevistava muito Artistas plásticos Aqui tem a obra toda dele A obra está com a data De Portugal Do lançamento em Portugal Porque no Brasil Ela não tem uma ordem Cronológica Em Portugal sim Tá? Essa é a obra dele Em poesia Em romance Tá? E aí vamos frisar No romance O nosso reino Tá aqui O remorso De Baltazar Serapião Tá aqui Deixa só Deixar entrar Alguém que tá ali Aterdido Aí temos O apocalipse Dos trabalhadores Peraí que são tantos Aqui O apocalipse Dos trabalhadores Está aqui A máquina De fazer espanhol Acho que me parece Que a Maria Carolina Tá fazendo Esse trabalho Do sétimo período Tá aqui A máquina de fazer espanhóis O filho de mil homens Está aqui Desumanização Está aqui Homens imprudentemente Poéticos Está aqui São esses os romances Dele Tá? É Romances muito importantes E a gente vai depois Falar um pouquinho Sobre eles Contos Nós temos Contos de cães E maus lobos É o único Poletânea de contos Está aqui A gente vai Tá? É E aí infantil Ele tem A verdadeira história Dos pássaros A história do homem calado Do rosto As mais belas coisas Do mundo Que é o editado No Brasil Está aqui Que eu vou falar Sobre esse no final Pato tesouros E o paraíso São os outros Está aqui E segundo ele É infantil Por ser falado Por uma criança Mas Ele tem suas dúvidas Se é infantil E aí outras publicações dele Tá? E aí eu vou passar direto A música Ele é letrista Então uma série De músicas aqui Ele como letrista E cantor E alguns prêmios Que ele ganhou O prêmio Almeida Almeida Garrel Garretna O prêmio de poesia Da associação Dos jornalistas O prêmio José Saramago O grande prêmio Portugal Telecom E aí algumas curiosidades Aline Quer contar pra eles Sobre o porquê da mãe? É uma parte muito bonita Que ele vai falar Dessa questão da maternidade Que é muito Que ele considera Leandro até botou Que ele considera Um grande milagre E ele vai acabar Associando então Essa palavra Pela própria mãe dele Óbvio E pelas duas irmãs Mais velhas E é muito bonito Esse carinho Que ele tem Com essas figuras femininas Da família dele Na Flip Eu acho Que tem uma entrevista Da Flip Ele diz Do quanto as irmãs Estão ligando pra ele Pra saber se ele estava Se arrumando Pra saber se ele estava Se cuidando Então ele associa Essa palavra mãe E acho interessante Ele assumir Essa questão Como o seu próprio nome De autor E fica conhecido Então como Valter Hugo Mãe Que como o Leandro Falou no início Não é sobrenome Não tem nada a ver Com o nome dele Ele vai assumir Esse nome da mãe Esse termo mãe Por conta Dessa Dessa admiração Que ele tem Pela maternidade Que ele diz Que considera O lugar mais extremo Dessa experiência humana É assim Não sei se a Nina Está ali Mas a Deise Eu sei que está E eu sempre falava Com a Cláudia Foi o único momento Da minha vida Eu falo É o único momento Da vida Que eu Senti Não posso dizer Inveja Que foi quando A Cláudia Estava grávida Dos meus gêmeos Eu falava Que era uma coisa E era essa sensação Exatamente do milagre Eu falava sempre Com a Cláudia É uma coisa Impressionante É você perceber Um novo ser Sendo gestado Nesse caso Eram dois Sendo criados Eram dois Dentro da barriga dela E é uma coisa Impressionante E quando ele fala Do que é ser mãe Que para ele É um milagre Eu na hora Eu falei com a minha esposa Eu falei assim Caramba Parece até que esse cara Me conhece Eu sempre falei isso Com ela Eu sempre falei isso Com a Cláudia Que era o único momento Da vida Que eu sentia Inveja das mulheres Algumas vão até Torcendo a gente Falar Nossa Tem coisa Mas enfim Aí é uma coisa Muito pessoal Leandro Nina E Deise Estão aqui falando Que estão adorando E Deise falou Que é maravilhoso Ser mãe Tá ótimo Tem uma outra coisa Curiosa Que um crítico Mas aí Eu já vou entrar Já no mérito Do que vem abaixo Da metodologia Mas um crítico Diz Ele faz uma analogia Muito interessante E o Walter Hugo Mãe ali Embora não seja por isso Mas poderia ser Porque ele Acaba sendo Mãe Sim Mas ele é mãe Das suas obras Então ele vai gerando As suas obras Como se ele gestasse Uma obra Tá Bom Qual a metodologia Da palestra Mais uma vez A Aline Embarcou e aceitou A minha loucura A minha loucura Foi a seguinte Liguei pra Aline Não me pergunte Que dia Porque a gente Já começa a perder A noção do tempo Eu tô igualzinho Aquele filme Do Bill Murray Do Feitiço do Tempo A gente começa a perder Um pouco a noção do tempo Liguei pra Aline E falei Aline Tive uma ideia Muito louca Não sei se você vai Vai concordar Se você concordar Entre em contato Comigo E aí a gente Se falou Numa dessas Muitas vezes Eu falei Aline O que você acha O Walter Hugo Mãe É um autor Que tem muitas Mas muitas Muitas entrevistas O que você acha De nós montarmos Uma palestra Walter Hugo Mãe Por ele mesmo Ou seja Ao final Aline vai fazer Uma análise De uma obra Eu vou fazer Não uma análise Mas uma apresentação De uma obra Mas o principal ponto É falar sobre a obra dele Com palavras dele E aí o que nós fizemos Vocês vão ver Ao final Nós assistimos A muitos vídeos Eu vou mostrar pra vocês Ao final Mas muitos mesmo E alguns Eu não pude nem colocar Porque senão A palestra Vai ficar muito extensa E aí A palestra Então vai ser montada Foi montada Da seguinte maneira Aline e eu Dividimos os vídeos Assistimos aos vídeos Anotamos E colocamos Cada um do seu lado Muitas coisas Estão repetitivas Por isso a gente vai passar Por quê? Porque uma vez Que ele está dando Uma entrevista Ele está dando Entrevista em canais Diferentes E quando ele dá Entrevista em canais Diferentes Muitas vezes Fazem as mesmas Perguntas pra ele E aí ele vai Recorrer às mesmas Respostas Mostrando até Uma certa Fidelidade Ao seu próprio Pensamento Então O que nós fizemos Aí pra vocês Entenderem Nós colocamos O nome do programa O dia O mês E o ano Que esse programa Foi Rodado Transmitido E aí a gente vai Falar sobre as características Dele partindo Do que ele próprio Nos fala Tá Só pra vocês entenderem Como foi então Essa loucura A Línea Mais uma vez Embarcou E assistimos A muitos vídeos Semana passada Então Eu fiquei mergulhado Em Walter Hugo Mãe mesmo É Começo com essa frase dele Que ele próprio Diz no programa Trilha de Letras Que pra mim É a melhor entrevista dele De todas que eu assisti Tá Uma entrevista Que ele dá No ano passado Pra Cate Navarro Em que ele fala Que é um escritor Movido pela Afetividade A gente vai perceber isso Quando a gente for Trabalhar a obra E ele apresenta Uma linguagem poética Inovadora Eu vou deixar Que mais adiante A Aline vai falar Um pouquinho sobre isso Mas guardem aí Uma linguagem poética Inovadora Ele ressalta O afeto e a emoção Ele fala o seguinte É uma natureza Da qual eu não consigo Me livrar Ele não consegue Se livrar Do afeto E da emoção E aí talvez E aí é uma coisa pessoal Por isso ele fale Tão forte ao nosso coração Quando nós nos deparamos Com o texto dele E ele vê a arte Como algo útil Perguntam a ele o seguinte Qual é o papel da arte O pessoal de teoria da literatura Que tá aí Que a gente conversa Sobre isso o tempo todo E o pessoal que já passou Por teoria da literatura Qual é o papel da arte Ele fala que se a arte Não for pra Não servir pra algo útil Não tem por que existir A maturação do pensamento Das próprias emoções É ali que a gente começa A Vou usar a expressão Então já que estamos Falando de mãe Nós começamos a gestar As próprias emoções E uma outra frase Que a Aline adorou Por causa da tese dela Ele diz o seguinte Os livros São tragédias contínuas Vocês vão ver Que a morte Tá sempre presente Na obra dele Pois é através da tragédia Que estudamos o limite Dos sentimentos É uma frase dele Tudo que está aqui Ele disse Não fomos nós não Eu vou agora passar Um pouquinho mais rápido Claro Porque senão a gente demora muito Remorso de Baltazar Serapião E aí dentro dessas obras Ele vai falar sobre Dentro dessas entrevistas Perdão Ele vai falar sobre algumas obras Por isso que eu gostei muito Do trilha de letras O remorso de Baltazar Serapião Que eu já comentei pra vocês Está aqui É esse daqui O remorso de Baltazar Serapião Ele foi publicado primeiro Pela editora 34 Depois teve a Cossack Naif E por fim a Cossack Naif Quando faliu Ele vai pra Biblioteca Azul Que é um selo da editora Globo Ele trabalha a alma feminina E ele faz nesse livro Um protesto contra O domínio masculino E o padrão centralizador do homem Ele fala que é um protesto Contra a hipocrisia Da sociedade em que vivemos Eu não vou entrar tanto na história não Só vou pegar as frases dele No As Mais Belas Coisas do Mundo Que é o livro que ao final eu vou falar Que é lindo, lindo, lindo As Mais Belas Coisas do Mundo Eu ganhei de um amigo no Natal Tem aqui uma dedicatória belíssima De um amigo meu E aí diz o seguinte As Mais Belas Coisas do Mundo É um livro pra mais jovens Ele fala assim É a sobra da juventude do adulto Que havia em mim E é o padrão centralizador Do homem Mas do homem aqui Mais velho Tá? E esse protesto contra a hipocrisia aqui Na verdade isso é o errado Era do outro slide Mais abaixo Ele vai falar da relação Entre netos e avôs Como um patrimônio afetivo A história mais adiante Eu vou explicar pra vocês Sobre o que trata a história Emocional E trata-se de um menino Que aprende com o avô É uma coisa lindíssima E é uma coisa deliciosíssima Na verdade Essa É do Nino Kays A ilustração Essas edições são muito bonitas No livro Contos de Cães e Maus Lobos Ele diz o seguinte É uma antologia de contos A única que eu possuo E ela é uma reunião De diversos períodos E aí ele fala o seguinte Eu coloquei esse título Porque sempre Eu percebi que na minha vida Na minha obra Existe um cão e um lobo Ainda que os assuntos sejam outros Ou seja É uma metáfora Da questão Do caçador Da questão Daquele que vive em busca De algo Dificuldades nas perdas É uma aprendizagem da espera Ele fala assim Ele fala que é um livro Dessa situação Da gente saber esperar Que é muito difícil Estamos vivendo isso agora Nesse isolamento social E ele é muito voltado Para esses amigos imaginários Das crianças A criação dos monstros Como nos apaixonamos Pelos livros E aí tem o conto Bibliotecas Se der tempo Nós vamos ler Ao final É pequenininha A linha e eu vamos ler Está separada ali Só se der tempo Se não der Vai ficar como indicação E trata-se das formas De se cuidar de alguém Ou de alguma coisa Ele fala que é isso Já no livro Nosso Reino Está aqui É uma obra mais espontânea Há menos defesa E Mais do que nunca É uma obra autobiográfica É uma busca De uma meditação Também não vou Entrar muito no mérito Da história Porque Aline vai falar sobre isso Mas ele diz que Tudo nasceu de uma frase Que ele tinha Que era Era o homem mais triste Do mundo Como numa lenda Diziam dele As pessoas da terra Impressionadas Com a sua expressão E com o modo Como partia as pedras Na cabeça Ou abria bichos Com os dentes Tão caninos de fome Então ele disse Que essa frase Foi um tempão Na cabeça dele Era o homem mais triste Do mundo Fica bastante exposto Ele reconhece isso Porque é bastante autobiográfico E aí ele diz o seguinte É muito engraçado O que há de mais absurdo No livro É verdade E o que há de mais comum É inventei É mentira E aí a literatura Para ele Como se fosse um artifício Não é algo natural É tudo inventado Então por isso ele mistura Verdade E mentiras E propende Para uma mentira Dirigindo-se Para uma realidade Ele faz um trocadilho Aí O paraíso São os outros Claro que é uma Uma brincadeira Com a frase do Sartre Do inferno São os outros Ele vai trabalhar Pode falar Alguém Falar alguma coisa Não É um conto Escrito no Brasil Tá E quem narra É uma menina E fala da complexidade Do mundo adulto E das dificuldades Do mundo infantil É a visão de uma menina Sobre o que é o mundo adulto E é uma ansiedade Em prol dessa estabilidade afetiva A criança Que vive sempre nessa coisa Criança não tem querer Criança não pode sofrer Criança não chora Criança não tem que falar depois Criança Sempre isso E amar alguém Aí gente É lindo Essa parte Essa parte é linda Amar alguém É um projeto Para quem quer que funcione Porque ele fala Tem muito mais Uma relação Tem muito mais coisa Para dar errado Do que para dar certo Tá E aí ele fala É um projeto Para quem quer que funcione E aí o resultado De sua experiência Como confessor dos amigos Ele falou que Ele é muito procurado Pelos amigos Como ele mesmo diz Ele ficou para titio Ele não se casou Ele ficou para titio Para escrever romances E ele falou que Ele é procurado pelos amigos Porque os amigos Querem sempre desabafar com ele E ele resolveu Colocar isso num livro E a máquina de fazer espanhóis Também não vou entrar muito Porque ele me pediu Para não entrar Porque a Maria Vai apresentar na turma dela Porque senão Atrapalha a apresentação dela Mas vai falar da dor Da perda Trata-se de um casal de idosos E o processo de finitude É a dor de quem fica Quando alguém morre O que ficou Como é doloroso E as referências estruturais Que desaparecem Para a pessoa mais velha Esse desamparo É um estar no mundo Sabendo que há um fim da linha Segundo ele E ele fala que Quando idosos Nós somos deixados Muito à deriva E ele teria um desejo Que todos Devem fazer parte Da atualidade Inclusive os mais velhos Tem uma coisa muito curiosa Que ele coloca Um personagem De um poema Do Fernando Pessoa Quer comentar ali Para o pessoal? Ele traz o Esteves Da tabacaria E depois até vou comentar Um pouco sobre isso Que ele diz Que ele precisava Salvar o Esteves Que ficou ali Muito mal tratado No poema Do Fernando Pessoa E que ele sentia Essa necessidade Desde que ele leu Esse poema Essa indignação Que ele teve Com o tratamento Dado ao Esteves Ele precisou trazer O Esteves Em uma das personagens Que aparece nesse romance Para vocês verem É uma pessoa Que é mencionada Num poema Do Fernando Pessoa Que ele transforma Em um personagem De um asilo Bom O Filho de Mil Homens Eu sei que a Aline Também vai falar Um pouquinho Do Filho de Mil Homens Então eu não vou Também me aprofundar Mas eu só quero pegar Aline Só a frase inicial Aline Que é essa daqui Ele é muito impactante Nas frases iniciais Dos romances Um homem Chegou aos 40 anos E assumiu a tristeza De não ter um filho Chamava-se Crisóstomo Crisóstomo Hoje é O cachorro dele Tá? É o nome do cachorro dele Que tem oito anos de idade Ok? É E ele fala Que esse homem Aline vai falar Um pouquinho mais adiante É ele Ele diz que trocaria Os sete romances Que ele escreveu Por um filho Tá? É O livro mais delicado Quanto aos afetos Um homem que chega aos 40 anos E não tem um filho Assume a tristeza Falhou nos amores E algo se desmoronou Por não haver a presença De um filho É E aí Eu sempre fico Bastante emotivo Quando eu falo dos meus Mas eu sempre falo Que é o que há de mais importante Na minha vida Né? Bem E aí Algumas particularidades dele Ele tem um olhar especial Para as ilustrações Porque ele também é desenhista Ele diz que cobiça as artes plásticas E a música Porque ele é um péssimo artista plástico Um péssimo músico Mentira, né? Ele desenha bem E canta muito bem Quem quiser Tem um trecho dele Na flip Cantando um fado Que é uma coisa maravilhosa Teve um programa de televisão Em Portugal Falei Já Muito tímido É a frase dele Mas quando confia É o mais solto possível E aí A gente percebe isso Por meio das entrevistas As entrevistas mais antigas Ele é mais recluso E depois ele se torna mais exposto Ele gosta da rotina Esse cara me conhece Gosta da rotina Ele vai todos os dias Ao mesmo café Ele é metódico Ele fala isso E ele acredita no ser humano E aí ele usa a seguinte frase Ainda acredito Está difícil Mas acredito Acredito no projeto de humanidade Tá? E o Homens imprudentemente poéticos Que eu fiquei tentado A falar sobre esse Mas Acabei não falando Foi por meio desse livro Que eu cheguei até ele Que eu consegui falar Com o Walter Ugumãe É uma linguagem idêntica Ao texto português Ele fala que é o primeiro livro dele Que ele pediu Que não houvesse diferença Na escrita E em relação ao acordo ortográfico Ele diz que por princípio Ele tem uma norma Ele é contra todos os políticos Então ele não se preocupa Com o acordo ortográfico Ele escreve do jeito que ele quiser Só um minutinho O acordo ainda tem Muita rejeição Dos escritores portugueses A Teolinda fala muito Contra o acordo E contra essa tentativa De Eles rejeitam muito Essa tentativa De padronização Da linguagem Eu achei interessante Também a posição dele Ele é veemente Ele é muito contrário a isso E a gente vai falar Sobre isso agora Ele dá uma entrevista Ao programa do João Em 16 de 11 de 2016 Ele é extremamente gentil Com o Jô Soares E aí os dois Falam muito mal Do acordo Os dois Tá? Particularidade dele Vamos lá Ele tem gratidão Por ter nascido em Angola Mas considera-se português A Aline vai voltar A falar sobre isso Mais adiante E ele queria saber O motivo pelo qual Ele não era negro Porque ele vivia em Angola Onde todos eram negros E ele não era negro Ele vivia em Passos de Ferreira Onde todos eram Aborrecidamente iguais Eu adoro essa frase dele Todo mundo era igual Quando ele chegou Ele falou com a mãe dele Ele falou Todo mundo aqui é igual Né? E ele falava com a mãe Que ele queria ser negro Porque se ele fosse negro Faria dele um super-herói Naquele lugar Onde as pessoas todas Eram iguais Durante muito tempo E aí a Aline também Vai falar sobre isso Do preconceito que ele sofre na escola Mas aí eu não vou entrar Para não atrapalhar a Aline E aí entra uma coisa muito bonita Gente, chega a arrepiar Ele pede ao Jô Que autografe O Xangô de Baker Street E aí ele fala com o Jô assim Você não sabe da felicidade Que eu estou aqui do seu lado Porque em Portugal Nós assistimos muito A Rede Globo E é como se minha família Estivesse completa nesse momento Porque meu pai era apaixonado Pelo programa Vivo o Gordo E eu estar ao teu lado É como se eu pudesse trazer Meu pai novamente Né? E ele muito emotivo Enfim Bom Referência às novelas brasileiras Dos anos 80 Ele é apaixonado por Sônia Braga Ele fala, inclusive Que queria ser o Reginaldo Faria Porque o Reginaldo Faria Contracenava com a Sônia Braga E ele, quando criança Quando perguntava a ele O que você quer ser? Ele fala que os amigos Queriam ser jogador de futebol Ele queria ser o Reginaldo Faria Só para poder ficar com a Sônia Braga É... Ele fala da auscultação das diferenças, né? Faz o trabalhador por causa do outro Ele fala disso Dessa situação das diferenças sociais Que ele começa a reparar em Portugal Ele gosta E isso tudo ele vai transportar para os livros, tá? Ele gosta dos neologismos E dos empréstimos linguísticos E ele cita uma palavra esparratado No catalão Que é estar de patas esparramadas, né? E ele diz o seguinte, ó Exigi que um pouco de mim fosse brasileiro Por quê? Vou contar rapidamente Aliás, Aline, eu estou falando muito Você quer contar a história Das amigas portuguesas dele? Que você viu lá na entrevista da Flip Da família portuguesa Ele fala, né? Que chega essa família portuguesa Essa família portuguesa Essa família brasileira, né? No local em que eles moravam E eles ficam encantados Porque uma das primeiras coisas Que a família faz É doar uma ambulância Para o local em que eles viviam E ele diz que a ambulância Era lindíssima Era supermoderna, né? E aquela família brasileira Acaba gerando, né? Um certo fascínio neles E ele acaba ficando amigo Dessas meninas, né? E ele vai dizer o quanto Que isso vai conferir a ele Quase que uma eleição ali Porque as outras meninas Acabam ali se relacionando com ele Porque ele era a figura Que era amiga das brasileiras Então ele tem aí todo esse carinho Por essa família E por esse agrado, né? Que ele vai acabar tendo É, e ele, o melhor amigo dele É um brasileiro, o Alexandre E a avó do Alexandre morava em Niterói E aí ele junta Ele diz que o primeiro dinheiro Que ele ganha O sonho dele é fazer uma viagem Uma viagem para o Brasil E ele vai ficar alguns dias Na casa da avó do Alexandre Em Niterói Com 29 anos de idade E ele fala uma outra coisa Também muito bonita Sobre essa questão das meninas, né? Como as novelas que passavam em Portugal Já tinham passado no Brasil Elas eram como se fossem profetas Porque elas sabiam o final Elas sabiam com quem Que a Sônia Braga ia ficar E aí todo mundo ficava em torno delas Porque queriam saber o final da novela Elas sabiam as piadas do Vivo Gordo E ele era amigo delas, né? Bom, ele fala que o Brasil É o complemento da própria vida dele Até nessa carta Ele escreveu no dia 19 de março Uma carta aos brasileiros Agora por causa dessa situação da pandemia Ele fala sobre isso E hoje na entrevista Ele começa falando sobre o Brasil Essa paixão pelo Brasil Ele fala logo no início Ele... Não vou achar aqui Mas ele fala exatamente que Caros amigos do Brasil Acima de tudo nunca... Ele vai falando das coisas E ele fala que o Brasil Ele... É um pouco dele Bom, então estar no Brasil Para ele era voltar à infância Por causa do pai, né? Aí tem agora alguns fragmentos Vou ser mais rápido Porque a Aline vai entrar agora já já De alguns títulos dele São fragmentos Existe um programa chamado Fronteiras do Pensamento Em que eles vão colocando fragmentos Como se fossem três minutos Seis minutos Entrevistas breves E tem uma que é assim Existimos porque nos preocupamos E aí ele vai falar sobre O papel do escritor Que é um papel ético Que tem que estar preso A alguns ideais E ele fala que só existe Porque se preocupa com o outro Né? E ele fala que Nós, seres humanos Vivemos preocupados Procurando soluções Se nós não tivéssemos as preocupações Nós não teríamos vida E aí ele fala que A literatura Para ele tem que ser assim Tem que ser algo Que vale a pena Como se fosse uma solução Para algum problema Tá? Criar formas de perder tempo É um absurdo Ele fala que ele já chegou A uma idade Que é um absurdo Ficar perdendo tempo Ele não pega um livro Para perder mais tempo Ele disse que já fez isso Só que hoje em dia Ele não quer mais fazer Porque ele acha Que já está ficando velho Ele nasceu em 71 Ele acha que está ficando velho Então ele acha Que hoje em dia É um absurdo perder tempo Hoje na entrevista Ele diz que gostaria Que o mundo tivesse 30 horas Para ele poder fazer Todas as coisas que ele quer Eu também gostaria Só que eu fico pensando Que eu daria mais aulas Mais tempo Diante de tantas coisas E mais coisa para corrigir Aí eu não sei Se seria 30 horas Eu acho que é Forçar a barra em quarentena Porque a coluna Já não está aguentando 15 horas trabalhando por dia Bem Ele diz que O seguinte Na minha idade Quero ganhar tempo Não quero perder tempo Quero ter solução para as coisas E ele fala da diferença Entre criança e filho É muito bonito Ele fala assim Tem gente que não gosta De criança Mas não é porque não gosta De criança Que não vai gostar de filho Filho é uma coisa Criança é outra Filho é algo Que ele diz A paternidade é algo Incomparável Criança não Criança dos outros E ele fala E ele fala o seguinte Existe um sentimento Guardado para os filhos Não existe esse sentimento Guardado para ninguém Novamente Esse cara me conhece Bateu papo comigo O melhor escritor É aquele que entra Em nossas vidas É o que ele fala Ainda no Fronteiras do Pensamento Tem o seguinte Já um outro vídeo Ele fala que a felicidade Também é um tema recorrente Porque a gente vive Em busca da felicidade Ele fala da Da questão da ratoeira Do consumismo Ele não concorda Com essa questão Do bem-estar no ter A gente valoriza as coisas Pelo valor de mercado Ele acha um absurdo E as pessoas começam A confundir A obtenção de coisas básicas Com felicidade Ele fala o seguinte Felicidade deve ser algo perene Não é algo orgásico Escrevo livro Para melhorar o mundo E a mim mesmo E os livros devem ser úteis Para auxiliar a humanidade A internet está condicionada A humanidade A gente está A humanidade aos três segundos Gostaria que fôssemos Pessoas menos aceleradas Que não ficassem Só presos aos três segundos Tá? Aí aqui na entrevista Nexo Vou passar Esse aqui mais ainda Rápido Ele vai falar Sobre o papel Da literatura Eu já mencionei Muitas coisas atrás E a Aline vai falar À frente Então esse aqui Eu vou passar Eu só quero mencionar Que ele fala Da literatura brasileira Contemporânea E ele cita Alguns autores O Daniel Galera Giovanni Martins Marcelino Freire Conceição Evaristo E algumas pessoas Que ele cita Constantemente E tem uma outra situação Que ele fala o seguinte Os livros traduzem Convicções E abraçam causas Dialogando com o que ele disse Antes da alma Da questão dos ideais Tá? Eu vou passar aqui Porque Ele também fala Da questão dos menos favorecidos Mas eu já disse lá atrás Depois ele vai fazer Uma entrevista Para o Bial No Conversa Com o Bial Junto com a Tatiana Levi Salen E aí ele fala Que ele é um Prozador frustrado Porque na verdade O sonho dele Era ser poeta Mas ele descobriu Que ele é melhor Romancista Do que poeta E isso para ele É muito triste Ele fala Aí ele vai brincar muito Desde que dá aula de linguística Ele vai brincar muito Com os falares Ele brinca muito Com as palavras brasileiras Ele fala que o brasileiro Pode prevaricar a língua Enquanto os outros O português Tem que usar a língua correta Ele fala, por exemplo A palavra bunda Não tem em Portugal E ele fica brincando Muito com essas palavras E entra uma coisa Muito forte Que ele diz Que ele não gosta De ser chamado De escritor pop Porque ele não gosta Desse rock E uma outra frase Que confirma A dúvida dele Quanto à transcendência Não estou muito convencido De que a gente vive outra vez Por isso eu tenho gana De experimentar as coisas Por isso escrevo Canto, danço Faço tantas coisas Isso aqui vou pular Que a Lini também vai falar O que ela vai falar Estou pulando Também vou pular Essa parte toda aqui Que ele está falando Da linguagem Também já falei Sobre a arte A afetividade É a inteligência suprema Isso é muito importante Outra coisa Que ele diz Nós só somos humanos Porque tem a arte Senão nós seríamos bichos É isso que ele fala E o sentido da vida Está sempre no outro Ainda na conversa Com o Bial Ele fala de titãs Fala de legião urbana Fala que chorou muito E chora até hoje Quando houve tempo perdido Quando o Renato Russo morreu Ele chorou Fala do Caetano Veloso Da Maria Bethânia Elza Soares Tanta gente no Brasil E tem uma carta Que ele lê Que eu deixo a sugestão aí A gente não vai entrar muito Mas a Lini já falou Um pouquinho disso É só jogar assim Walter Ugumã Em Carta Flip É uma carta de sete minutos Que ele lê para os brasileiros Tá Aí ele fala de outros autores brasileiros Popular também E ele se diz muito afetivo Ele fala o seguinte Eu sou aquele que chora Até com trailer de filme Então Eu costumo brincar com os alunos Que eu choro usando pica-pau Então É mais uma vez Uma coisa impressionante De simultaneidade E aí Muito importante Ele fala que não aceita Revisões da obra dele Ele faz a própria revisão E quando ele entrega Está finalizado Ele é obstinado Na hora de escrever Ele para de falar com as pessoas Ele para de às vezes De comer pouco Ele não sai Ele joga às vezes O livro todo fora E aí o Máquina de Fazer Espanhóis É a sexta versão Ele antes Ele disse que tinha um livro Já de 150 páginas Ele deletou Para não saber Aqui ele começou do zero Desumanização Que a Lini vai falar E que eu não falo Sobre esse livro É a 17ª versão do livro Tá E aí ele vai falando Algumas coisas E aí tem uma frase Do Augustinho da Silva Que é um filósofo português Que é Os brasileiros são os portugueses À solta Por isso que ele gosta Dos brasileiros Tem uma entrevista Ao Entre Linhas Vou pular aqui A Lini também vai falar Da devoção dele Para o Saramago Quando a Lini estiver falando Eu conto da questão Da careca mística Ele vai falar dos livros Também já mencionei isso Por isso que eu falei Que é um pouco repetitivo Aí tem algumas entrevistas Para TVs portuguesas Que eu assisti Para a TVI O jornalista Felipe Mendonça Menciona Quando ele está na Clip Que ele chora no palco E faz as pessoas chorarem E ele diz o seguinte Também choram Os que fazem chorar Outras aqui Eu posso ir passando Porque esse aqui A Lini vai falar Ele menciona No lançamento em São Paulo Que ele viu um filho dele Um sobrinho dele Eduardo Que era muito bonzinho E falou Eu quero o Eduardo Para mim Eu quero um filho Para mim Foi quando ele começou a falar Dessa situação do Eduardo E do Crisóstomo Que nós já mencionamos Mas a Lini também Vai falar sobre isso E aí tem uma entrevista Que eu aconselho a todo mundo Que é uma entrevista Que ele dá para Livraria Ideal Em Portugal Que ele conta Tudo isso que eu já falei lá Mas antes Em 2010 É muito legal O que ele fala Com o Bial Com o Jô E com a Cate Navarro Ele contou em 2010 Para o entrevistador Tá? Ele brinca Que ele provavelmente É o escritor Que perde leitores Dentro da livraria Porque as pessoas Não querem Quando foi ler Uma obra dele Não querem trabalhar A Lini também vai falar Que ele não queria ir à escola Máquina de Fazer Espanhóis A Lini vai falar Essa questão da tetralogia A Lini também vai falar Né? Por isso que eu estou passando aqui Para não ficar repetitivo É E perguntam a ele Sobre a questão Qual é a grande dificuldade Hoje em dia dele Para escrever É a falta de tempo E aí eu falei com a Lini Né? Bem-vindo ao nosso mundo É isso? É E uma curiosidade Para fechar a minha fala É que ele sempre achou Que ia morrer cedo Como o pai morreu aos 59 anos Ele tinha datas de morte Então ele falava Aos 20 eu morro Não Aos 25 eu morro E a última data dele Tinha sido 40 anos Quando ele completou 40 anos Ele falou Bom Já vivi mais do que eu imaginava Agora já passou A minha hora de morrer Né? E aí ele Por isso ele acha Que tem que fazer Bastante coisa Aproveitar ao máximo E aí o Antônio Silva Que é um personagem Do livro Marquina de Fazer Espanhóis É muito importante Nesse sentido Tá? Estou chegando ao fim É minha última slide Agora É O que ele tem aqui Então Ele fala Nesse Eu deixei por final Essa coisa Que ele fala Um vídeo chamado A solução do amor Gente É lindo Ele fala o seguinte Muitas vezes Quando nós convivemos Com uma outra pessoa Nós não suportamos Os defeitos De uma outra pessoa Por exemplo Ih, pulando rir De uma forma estranha Quando rir A gengiva aparece O olho está sempre fechado Eu não vejo o dente Quando fala Mas ele fala O que nos faz amar As pessoas É que nós suportamos Os defeitos Dos outros Por quê? Porque nós também Temos os nossos E eles têm que suportar Os nossos E ele diz o seguinte Não suportamos Os defeitos dos outros No entanto O defeito pode ser Uma virtude Para quem ama Porque é preciso Detectarmos Os defeitos E colocá-los Como solução Para todos os defeitos Daquele que é amado Aí tem aqui Isso aqui Só para vocês saberem Ainda tem quatro programas Que eu assisti Que eu não pude colocar aqui Porque senão Eu já falei demais Aline Fica contigo agora Bom, gente Como o Leandro explicou A gente viu Uma série de programas Sobre o Walter Hugo O Leandro já citou Ali os dele Que alguns eu também A gente acabou vendo Muita coisa E esse programa Do Roda Viva Que vai ao ar No dia 6 de janeiro É muito interessante Não sei se todo mundo Conhece o Roda Viva O Roda Viva É uma espécie De um programa Em que o escritor Ou quem é entrevistado Fica no centro E uma série de jornalistas Especialistas Vão comentando Nesse Roda Viva Eu queria muito ressaltar Que está presente No Roda Viva O Inácio Loyola Brandão Inácio de Loyola Brandão Que é um escritor brasileiro Também bastante famoso E que faz algumas perguntas Que eu acho bem interessantes Mas só para não me alongar Começar um pouquinho E falar sobre esse programa Dentre as muitas coisas Que ele vai falando Eu tentei organizar Mais ou menos em tópico Ele fala bastante Sobre as mudanças na linguagem Só para vocês entenderem Quando ele começa a escrever Os romances Ele acaba escrevendo Esses romances Em letras minúsculas Em que ele só escreve Tudo no romance Está em letra minúscula Inclusive o próprio nome dele Vinha todo ali Em letras minúsculas E após quatro livros Ele vai modificar Sua linguagem Então ele vai se afastar Da questão da estética Das minúsculas E ele vai dizer Que na verdade Ele preferiu Sair um pouco disso Porque ele não queria Ser conhecido Como escritor de minúsculas Então diz que ele resolve Romper com isso Apesar dessa questão Da linguagem Ter feito ele muito famoso Acabou fazendo Chocando muito Algum dessa crítica Literária portuguesa E obviamente Vai valorizar A obra dele Ele diz ainda Sobre essa questão Das minúsculas Ele defende O uso das minúsculas Quase como uma filosofia De linguagem Em que ele diz Que a letra minúscula Ela garantiria Um discurso de igualdade Ele diz então Que é o leitor Que escolhe o que é importante Que não tem Um substantivo próprio Não há diferença Então dentro de um livro Dentro de uma obra Uma casa pode ser Tão importante Ou mais importante Como o personagem E esse discurso Então Em letra minúscula Garantiria Justamente Essa igualdade Ele diz aí Que é uma utopia De linguagem E ele vai dizer também Que ele faz Essa escolha Pelas minúsculas Porque ele anseia Por isso que Ele mesmo chama De uma selvageria Do discurso Do pensamento Ele acredita Que esse fluxo De consciência Esse fluxo De pensamento Ele seja feito Em minúsculas E ele tende Então Enquanto utopia De literatura Enquanto utopia De linguagem literária Buscar justamente Essa Questão das minúsculas Pode passar Leandro Passei Obrigada Então Ele Esses livros Que saem Então em minúsculas Ele vai ser conhecido Pela crítica E ele mesmo Faz essa referência Como a tetralogia Das minúsculas Ela começa Com o nosso reino Em 2004 Com o remorso De Baltazar Serapião Em 2006 Depois o apocalipse Dos trabalhadores E a máquina De fazenda espanhóis Em Serra E ele vai falar Então sobre essa Sobre essa obra Ele diz Que ele enxerga Isso como uma tetralogia Desde o início Então assim Não é a crítica Que seleciona Esses romances Como uma tetralogia O próprio Walter Hugo Mãe Vai falar sobre isso Ele assume isso E ele diz então Que essa tetralogia Ela acompanha Uma vida humana Por inteiro Leandro já até chegou A comentar um pouco Sobre isso Da idade Em que os narradores E os personagens principais Vão assumir No romance E ele diz então Que acompanha Uma vida inteira Porque ele se inicia Com uma criança E ele se encerra Com um idoso Lidando com a morte Então é como se ele Acompanhasse Uma vida humana inteira Ainda que a ordem De idade Não seja essa Então ela não vai A tetralogia Ela não segue direitinho Essa ordem Mas ela acompanha Uma vida inteira E ele vai dizer Então que quando a tetralogia Ela chega ao fim Quando ele publica A máquina de fazer espanhóis Ele resolve então Mudar completamente Revolucionar a linguagem dele Porque ele se incomodava Profundamente Com a redução Dos seus livros A questão formal Da linguagem Ele dizia Que ninguém comentava Isso Mas ficava muito preso Nisso Alguns comentários Sobre as obras O Leandro já falou também Sobre algumas dessas questões O Filho de Mil Homens Ele fala dessa felicidade De poder ser quem somos E que o livro vai flertar Com a biografia do autor E que entre o autor E o personagem principal É um desejo De paternidade em comum Ele não diz Que ali Ele não faz Nenhum tipo de pretensão No livro De mostrar Uma igualdade Entre ele e o personagem Mas ele faz Ele se vê muito E se coloca muito No Crisóstomo Nesse sentido De desejo De paternidade E ele diz então Que ele faz um pacto Com o personagem No início do livro Em que ele vai deixar Ele ser feliz Como um intuito De garantir A própria felicidade Ele fala sobre A máquina de fazer Espanhol Também não vou comentar muito Mas ele tem esse diálogo Com a tabacaria Ele fala dessa necessidade De salvar O Esteves Da crueldade Do campus E do seu Desde nem com a metafísica Para quem já falou Sobre Álvaro de Campos Comigo sabe O quanto eu gosto Desse heterônimo Do pessoa E que é extremamente cruel Não só com os outros Mas para com ele mesmo E ele fala que ele tem Essa necessidade De salvar essa personagem E ele vai falar Dessa crueldade Muito grande Na literatura Ele fala que um livro Também é uma arma E é muito interessante Essa dinâmica Do Walter Ugumain Porque ao mesmo tempo Em que ele trata De temas extremamente cruéis Ele tem uma questão Afetiva muito grande Então a gente tem Esse pêndulo Dentro da literatura dele Ele vai falar Sobre o título Que ele fala Que a máquina É Portugal E que esse desejo Dos portugueses De serem espanhóis E que então Por enxergar Uma espanha Melhor do que eles Vai acabar Então Os portugueses Acabam ansiando Por se tornarem espanhóis Ele diz que isso É a máquina E aí Desumanização Que eu vou comentar Agora Mas que eu vou analisar Um pouquinho mais a fundo Posteriormente É a primeira vez Que ele sai de Portugal Numa obra É a primeira vez Então Que ele Vai sair Dessa geografia portuguesa A obra se passa Na Islândia Nos fiordes E ele vai dizer Então Que se os livros Anteriores Trabalhavam com Uma ideia de solidão Ele vai levar E sua máxima potência Com essa paisagem Não é Da Islândia E eu tive muito cuidado Aline Posso só falar Então Só contar Já deixa você falar É bem simples Gente Quando eu conversei com ele Quando eu conversei com Walter Ugumain Eu disse que era o único livro dele Que eu não tinha lido E até hoje eu não li Porque é a história De duas irmãs gêmeas E que uma morre E eu tenho filhos gêmeos E aí ele mesmo Falou comigo o seguinte Não leia Então fica à vontade Eu também sempre falo Depois que eu terminei Uma vez As caronas Voltando com o Leandro Eu falei Leandro Não lê esse livro Não lê Porque não dá A gente já sofre Eu não tenho filho Nem gêmeos Então imagina ele Mas enfim O livro fala Sobre essa questão Dos gêmeos E ele diz Que ele acredita Que o gêmeo Seja a antítese Da solidão Que ter um irmão gêmeo Alguém que é sua cópia Alguém que divide Toda a sua intimidade Desde o útero Seria o supremo Da companhia E ele diz então Que a perda De um irmão desse Seria a extrema experiência Da solidão E é interessante também Que é a primeira vez Na narrativa dele Que ele dá voz À criança E ele dá voz À mulher Porque essa personagem Quando começa A narrativa Tem 12 anos Ele vai falar Então um pouco ainda Sobre esse processo De fazer literatura E da recepção Das obras Ele diz Que ele não usa Um princípio jornalístico Que ele não fica Fazendo pesquisa Que ele não fica Fazendo investigações Ele acredita Na escuta Das outras pessoas E ele vai dizer então Que fazer um processo De pesquisa Seria muito limitador Para a literatura dele Ah, e que ele faz A escrita do cotidiano Que as personagens dele São pessoas comuns E que ele não saberia Escrever sobre presidentes Príncipes e reis Ele faz a literatura Da Arraia Miúda Esses livros Têm um impacto Muito forte nos leitores Ele conta diversos momentos Da abordagem dos leitores Ele fala até de um episódio Que ele diz Que se emocionou muito Que uma pessoa Já Às vésperas da morte Assim Já com Muito Tinha um câncer terminal Que aborda ele Numa livraria E diz que ele resolveu Aproveitar a vida dele Depois que ele leu A Máquina de Fazer Espanhóis Ele disse que ele Não podia ficar Tão preso assim À morte Ele fala muito Dessa intimidade Que os leitores Têm com a própria obra dele Ele diz que a maioria Dessa escrita dele Começa com o silêncio Que ele gosta de observar Principalmente as pessoas Que ficam caladas Inventar aí Histórias inteiras Para elas E ele diz Que não escreve Pensando no que vai ser fácil Do público ler Nem de compreender E que ele recusa Essa escrita do mediano Que por vezes É uma pressão do mercado Para fazer um livro Mais compreensível E mais acessível Ele ainda fala Leandro já falou isso Que ele sempre quis ser poeta Não vou repetir E ele fala muito Sobre essa diferença Do processo de escrita De um romance E o processo de escrita Da poesia Ele diz que o poema Para ele é violento E que vem para ele De uma maneira repentina E que a ficção não Que a ficção tem uma intuição Que ele precisa Ele diz que ele lê Os romances em voz alta Ele diz que ele Termina um romance rouco De tanto que ele Precisa ler o romance Inteiro em voz alta E ele diz então Que ele se acha Muito mais Melancólico E triste na poesia Que ele diz que é mais desencantado Que a prosa Permite uma contextualização Da tristeza E acaba se tornando Mais suave Ele faz muitas reflexões Sobre a forma do romance Ele fala Por uma busca Por uma forma Narrativa Nova Que ela vem da poesia Que isso na poesia É natural Essa liberdade De linguagem Ele fala uma coisa Que não sei se eu concordo muito Depois Leandro Se ele concorda Que a poesia É muito mais permissiva Às formas E que ele diz Que nenhuma inovação linguística Escandaliza o leitor De um poema Não sei se eu concordo Muito com isso Não Mas deixa Deixa aí Ele diz Muito interessante isso Que durante a escrita Do Baltazar Serapião Que ele escreveu Durante um ano Uma forma arcaica De língua portuguesa E que depois ele precisou Limpar essa escrita E quando ele escreve O Apocalipse dos Trabalhadores Ele diz que talvez Seja a linguagem mais correta Nos romances dele Porque ele precisou Se limpar Enquanto isso E eles inclusive Que ficou um tempão Mandando mensagem Tudo ele escrevia Nessa linguagem Que ele inventa Para o Baltazar Serapião Ele diz sempre Que ele está buscando Fugir do livro anterior Que ele escreveu E fazer uma coisa Muito diferente Sobre essa necessidade E eles que tem horror De pensar que o escritor Escreve o mesmo livro sempre Que ele deseja Sempre o oposto disso Ele fala muito Sobre a questão Da nacionalidade Leandro também já comentou Ele fala que ele não tem Memórias específicas De Angola De fatos Que ele viveu Até os dois anos Mas que ele só vai Retornar a Angola Depois dos 40 anos Ele diz inclusive Que foi uma questão financeira Durante muito tempo Ele não teve dinheiro Para retornar a Angola E que ele precisou Reconstruir essa imagem Do país Por meio da fala dos outros E que por isso Ele conheceu a Angola Num lugar de muito preconceito Como ele é um retornado Como ele é uma dessas pessoas Que precisa sair Dos países africanos Quando começa ali O processo De guerra Ele precisa sair de lá Então ele diz Que ele conheceu Angola De um lugar Muito preconceituoso Mas que mesmo assim Ele sempre desejou Pertencer E ser angolano E ele vai então Ser rejeitado E foi chamado Inclusive Durante Ali A sua infância De preto Entre os portugueses De uma forma Depreciativa Por ele ser angolano Ele fala sobre Literatura brasileira Leandro já falou E não vou me repetir Mas ele Acho interessante Que ele diz Que o escritor preferido Dele é o Rosa Porque ele tem Um escangalhado Da língua Ele fala um pouco Sobre Portugal Ele diz Que ele pertence A uma geração Pós-revolução dos escravos Ele era uma criança Quando a revolução Acontece Leandro também Já comentou isso E ele diz Que essa geração Dele tem a impressão De que É tudo um direito Adquirido E ele fala Que a geração Dele não presta Porque ele acha Que já nasceu Livre E não Vai cultivar Essa liberdade Ele diz Que liberdade Não se conquista E se exerce Ainda na máquina De fazer espanhóis Ele vai falar Que depois que ele Perde o pai Ele precisa Colocar essa experiência Do luto Na literatura E aí já adoro Tudo isso Tudo que eu gosto De escrever É o que eu pesquiso Ele fala Que essa escrita Não é uma tentativa De criar uma vida nova Para o pai dele Mas que essa personagem Não é um espelho do pai Mas ele diz Então que É uma experiência De conviver Com uma figura masculina No final da vida Porque o pai dele Morre jovem Já falei sobre o título Não vou repetir E ele diz Que é violento Para os portugueses Perceberem que a Espanha Vive melhor Nessa eterna rixa Entre os ibéricos No remorso de Balcazar O que eu acho Um livro Interessantíssimo Do ponto de vista De linguagem Ele fala Ele recria Uma linguagem medieval Ele tenta Ele diz Que está buscando Uma certa origem Da língua Mas que ele Não recria Significamente O português arcaico Ele de fato Cria uma linguagem Que ele imagina Ser uma linguagem Arcaica Uma linguagem fictícia E é super interessante Do ponto linguístico Cadê Deus Eu vou comentar Que ele tenta De maneira Recuperar o passado E ele inventa Uma dicção própria Para isso E ele diz Que é um exercício literário Que se restringe A esse romance Que ficou muito famoso Mas que ele não deseja Repetir E que ele não deseja Que isso limite Ele enquanto autor Foi uma experiência No romance E ficou por ali De novo Da tetralogia Ele vai falar Na questão das minúsculas Mas ele fala um pouco Sobre essa velocidade Que garante a leitura E ele quer De novo Tentar reproduzir A fala E o pensamento Ele fala um pouco Sobre a escola Ele fala sobre A relação dele Com o ensino Que é muito ruim E ele inclusive Conta Uma série De elementos Em que ele Vai sofrer Muito preconceito Nessa escola Ele fala Que a escola Era um lugar De violência Que as profissionais Batiam nos alunos Que os alunos Que Portugal Nessa década de 70 É muito violento Em termos de ensino E que ele não queria E que é a mãe Que vai convencer ele A história E a escola Eu acho linda A maneira com que a mãe Convence ele A escola Que ela diz Que é lá na escola Que ele vai aprender A guardar as coisas Que ele tem dentro Da cabeça E ele diz Que é assim Que a mãe dele Convence ele Ele diz Que desde criança Tinha uma ansiedade Pelas palavras Ele vai dizer Depois que ele faz Coleção de palavras Quando ele era criança E logo depois Que começa a escrever Já vai fazer Os seus primeiros versos E ele tem aí A sua palavra Preferida Pirilampo E ele diz Que o sinônimo Também é maravilhoso Que é Vagalume Que é um bicho perfeito Ele fala muito Do Saramago E sobre como Essa crítica positiva Do Saramago Faz do seu livro Uma leitura obrigatória Para a crítica portuguesa Então quando ele conhece O Saramago O Saramago já está Bem debilitado Ele já está Bastante doante E ele diz Que é uma grande Generosidade A fala do Saramago Quando ele recebe O livro Que ele fica Extremamente emocionado Ele diz que primeiro Chora internamente Depois externamente Com a fala do Saramago E que ele Pela primeira vez Se sentiu Referendado Enquanto escrita profissional Foi o momento Em que ele falou Acho que realmente Eu sou um escritor E que eu escrevo Não é besteira Ele vai falar Leandro quer falar Da careca do Saramago? Rapidinho Ele fala que Quem ganha o prêmio Saramago Só enriquece Financeiramente Mas não fica com Nenhum galhardão Não fica com Nenhum troféu Nem nada Então ele mandou Que um amigo dele Fizesse uma estátua Do Saramago Pequenininha Como se fosse Uma espécie de troféu E está guardado Sempre na estante De onde ele escreve E quando ele está Se sentindo Pouco inspirado Ele pega A estátua E esfrega a careca Do Saramago Para poder ter inspiração Muito bom Ele fala muito Sobre esses dois Grandes autores Aliás Que são os grandes nomes Da literatura portuguesa No final do século XX Que é o Saramago E o Antônio Lobo Antunes Que são as grandes referências Da obra dele E aí já começo Não sei, Leandro Quer começar ou eu falo? Pode falar, Aline Pode ficar à vontade Posso ir? Pode Vou falar um pouquinho Da Desumanização Que é um romance Que mexe a qualquer leitor É um romance De uma crueldade extrema Em que ele vai narrar Esse romance aqui Desumanização Acho que consigo mostrar Ele narra o drama Dessa menina Que se chama Raladora E que ele Não sei se é assim A pronúncia Mas que ele vai Então abreviar E chamar de Rala no romance E a Rala Com 11 anos De 11 para 12 anos Ela precisa lidar Com a morte Da irmã gêmea dela E a narrativa Então vai contar Esse processo de luto Dessa menina Que é obrigada A enterrar A irmã Que passa a maior parte Do seu tempo Junto ao lugar Em que a irmã Foi enterrada E que ela Nessa sua tentativa De lidar com o luto Ela vai tentar Ela não quer mais crescer Ela quer ficar Da mesma maneira Porque ela acha Que se ela crescer Ela vai se afastar Da irmã Porque ela nunca mais Vai ser igual a irmã À medida em que ela cresce Então ela quer ficar Eternamente parecida Com a irmã morta E nessa trama Que eu já falei Que é a primeira Que é fora De Portugal Da Islândia Ele vai dizer então Que essa paisagem Dos fiordes Ela vai Ter uma amplitude É algo tão grandioso Que ela vai ampliar Essa experiência Da solidão E a gente tem aí Toda essa geografia Que é muito enlutada E ele vai visitar A Islândia Diversas vezes Por conta desse romance Tem algumas questões Que são recorrentes No romance A morte Obviamente Que abre O romance O luto A solidão A violência Esse livro É de uma violência Extrema Uma violência Das palavras É uma violência Emotiva É uma violência Física Muito grande Então é aí Há uma estética De crueldade Bem aguda Nesse romance Há também O erotismo Pela descoberta Da sexualidade Da Hala E o fantástico Que entra aí Associado A irmã dela Esse título Ele nos causa Um pouco Estranheza O processo De desumanização E é isso O Walter Hugo Mãe diz Numa entrevista A RTP Que ele diz Que é um processo Frustrante Da necessidade De reduzir Os indícios De sensibilidade Para conseguirmos Seguir sendo gente Então ele diz Que há eventos Na vida E o Leandro Fala um pouco No início Sobre essa questão De lidar com a morte De um ente querido De um ser amado Então ele diz Que há instantes Na vida Em que a única maneira Que a gente consegue Seguir É reduzindo A nossa humanidade Porque não é possível Exercer todos Os nossos sentimentos No termos humanos Lidando com algo Extremo E ele vai falar Que isso é um processo E a pergunta Que a gente se faz E que ele coloca No romance É o que sobra De humanidade Para uma menina De 11 anos Depois da morte Da sua irmã gêmea Então se a gente pensa Nessa tentativa De enterrar alguém Que é a sua imagem De sua semelhança Eu falo isso Tentando não falar Muita coisa Porque eu fico pensando Em Leandro Escutando isso E essa tentativa Que angústia De todo escritor Que fala sobre a morte Que é de narrar O inenarrável É de dar conta Daquilo que as palavras Não dão conta E como sobreviver A morte de sua irmã E ainda por cima Como narrar esse processo Para mim Essa eterna dinâmica Do canto do cisne De como narrativa Em morte Ele acaba se fundindo E aí não tem como Entrar aqui Minhas pesquisas Minhas leituras Que acabam Estando muito com isso O Maurice Blanchot Num texto Que fala sobre o direito A morte na literatura Ele vai dizer A respeito dessa linguagem literária A conexão com a morte Ele diz que na palavra Morre o que dá vida A palavra A palavra é a vida Dessa morte É a vida Que carrega a morte E se mantém nela Então ele diz que é A possibilidade Da gente dar corpo A isso Que não tem medida A gente tem Algumas formas Do luto Que vão se manifestar De maneira diferente De maneira diferente No pai Na mãe Na filha Que são muito interessantes Que lidam com essa morte Da menina Da Sigridor Não sei pronunciar esse nome De maneira muito diferente O pai vai usar a escrita Ele tenta o tempo inteiro Transferir Esse sofrimento Da ausência da filha Ele escreve poemas Escreve poemas Para ela E ele vai mostrar Então como essa literatura Vai ser um meio encontrado Para lidar com a morte Aí trouxe um trechinho Do romance Em que ele diz assim A poesia É a linguagem Segundo a qual Deus escreveu o mundo E disse o meu pai Isso é a narradora A menina contando Nós não somos mais Do que a carne do poema Terrível ou belo O poema Pensa em nós Como palavras ensanguentadas Somos palavras Muito específicas Com a terna capacidade Da tragédia A tragédia Para o poema É apenas uma possibilidade Como um humor momentâneo Eu perguntei Posso chamar a vida De poema? E ele respondeu Pode chamar a vida De poema Ou pode chamar De normalidade A vida é a normalidade E Deus é a normalidade O poema é normal Onde há palavra Há Deus Onde nasce a palavra Nasce Deus Todos os outros lugares São ermos E sem dignidade É a maneira belíssima Do pai Lidar com esse luto A mãe Já é uma figura Muito controversa Nesse romance Porque ela Não suporta Observar Para a filha Que sobrevive Da filha Não morta Como a Hala diz A filha Menos morta Dela Ela diz Que ela morreu Um pouco Com a irmã Então é a filha Menos morta Que ela tem E ela vai usar Violência Para dar forma A essa raiva E a culpa Que ela tem Por não ter conseguido Salvar a própria filha E esse ímpeto Então vai se destinar Às duas figuras femininas Contra ela mesma Ela se automutila E ela também Vai então Agredir a filha E ela vai Isso a Hala De novo Contando Um desses episódios De violência Por vezes A minha mãe sangrava Nos pratos Enquanto os lavava Os cortes dos braços Abriam a sujar a água Não se cuidava Gostava de ver Saiu junto aí Ou sou eu que tô cego As gotas escuras A cair na brancura Da louça Não lhe podíamos pedir Que se afastasse Ainda que se pusesse anêmica Meio morrendo Era como queria Vingava-se de si mesma Por não ter sabido Salvar uma filha E eu afastava-me Sempre prometida Para a morte Devias morrer Dizia ela ao deitar A tua irmã Está sozinha E não te pode E não te pode Vir acompanhar Mas tu podes Tu podes chegar à morte Com tanta facilidade Cada passo É um perigo Na nossa vida Se não te acautelares Morres de distraída Nem te magoará E eu respondia Não me peça Para morrer, mãe Ainda tenho Muita vontade De fugir Foi o que me ensinou Esse grido Também agora eu entendo O que é ser longe E ela disse Se fugires, mato-te Vai estar sempre Ao pé da minha mão O único longe Para ti Há de ser a morte Perto da tua irmã E ela quer o tempo inteiro A morte Da filha Que ela diz então Que não quer Que a filha Fique sozinha E a única maneira Como uma morta Não pode voltar A que está viva Precisa ir para lá E a filha então Então a Hala Que é a protagonista Vai se recusar Inicialmente A mudança Depois ela deseja Que o tempo não passe Depois ela precisa Descobrir o próprio corpo E reencontrar a vida Por meio do desejo E no fim Ela então Vai assumir a morte Como parte de si E vai se dizer Então que agora Irmã gêmea dela É a morte Aí trouxe dois trechos Do romance Para encerrar Gostava que pudesse Aparar o meu corpo Também Ficar eternamente Criança Por vontade Nem que desse Muito trabalho Ser sempre assim Igual o que for A minha irmã O único modo De continuarmos gêmeas Sabes, pai Se eu crescer E não crescer A seguido Vamos ficar desconhecidas Faz de mim um bonsai Peço-te Corta o meu corpo Impede-o de mudar Bate-lhe Assusta-o O obriga-o A não ser uma coisa Senão a imagem cristalizada Da minha irmã Vou passar a andar encolhida Dormir apertada Comer menos Ou sonhar tudo O mesmo Ou sonhar menos Querer o mesmo A vida inteira Ou querer menos Ela diz no final Eu pensei esse grido Cortas com as facas Manas Cortas desse lado Por mim Eu sabia que ela me ouvira Eu era a gêmea da morte E aí não vou falar muito nisso Mas algumas metáforas da morte Só para não me alongar muito Para dar tempo do Leandro Falar também Mas a Hala engravida E esse filho nasce morto E ela tem aí toda uma metáfora Sobre esses monstros Que devoram as pessoas Por dentro E ela no final Vai então Gêmea da morte Solucionar um enigma Que ocorre nessa vila E ela se vinga E os assassinatos Então contra essa figura Do Stendor São a que aproximam mais Da irmã Que ela está procurando O romance inteiro Bem Deixa eu falar rapidinho Só uma coisa Da questão da morte Que eu falei lá atrás Que eu ia voltar Sobre o irmão dele Na entrevista Que ele dá No Sempre o Papo Eu não coloquei ali Por volta do minuto 25 Ele conta Uma história Que não aparece Nenhuma outra Assim tão aprofundada É que Dois anos antes De ele nascer Um irmão dele morreu E esse irmão dele Que morreu Ele A família Criou um pacto E esse pacto Foi destruir Todas as fotos E tudo que houvesse De lembrança Desse irmão Para que a mãe Não sofresse Então ele disse Mas era uma família Muito católica E ele quando criança Tinha que rezar Pela alma do irmão Que ele nunca viu E ele falava Como assim Eu tenho que rezar Para um defunto Que eu sequer sei Como é que é o rosto Eu sequer sei Como é que é Como é a face E ele falou Que a morte Ronda a vida dele Desde quando ele nasceu Por causa desse irmão Que ele sequer conheceu Ele falou que Há uma lenda na família Que alguém teria guardado Uma foto Mas ninguém mostra Para ele essa foto E ele disse Que a vida toda Ele foi obrigado A amar alguém Que ele sequer conhecia E isso fez Com que ele gerasse Como se fosse um outro E daí essa situação Do gênio É muito forte Muito forte E ele diz Que todo o livro dele Começa com a morte E aí ele finaliza De uma maneira genial Falando o seguinte Assim como a minha família Lidava com a morte De uma maneira Que quisesse fugir dela Eu quero nos meus romances Mostrar que a morte É algo muito comum E muito natural Na vida das pessoas Por isso eu falo sempre Sobre ela Para que as pessoas Não tenham que sentir O mesmo que eu senti Na minha infância Tá? Muito forte Bom, gente Eu vou fazer algo agora Bem diferente Eu tinha feito uma análise De tudo Deixa eu só abrir aqui Eu tinha feito uma análise Porém Eu falei com a Aline Como ele diz Que é o escritor do afeto Eu já mostrei isso Para os meus alunos Eu quando leio Eu faço anotações No livro E dentro de cada livro O meu tem uma folha Isso daqui Esse livro As mais belas coisas do mundo É a história De um menino Que conta A relação dele Com o avô E o avô Morre a avó dele E no final O avô também morre E ele tem que lidar com isso Mas ele fica feliz Por causa dos ensinamentos Que o avô deu A ele em relação à morte Ele guarda As belas coisas do mundo E não A tristeza da vida E da morte E eu li esse livro No Natal último agora Como eu disse para vocês Que eu ganhei de um amigo E eu faço sempre As minhas anotações E eu escrevi Uma espécie de carta Após a leitura Isso está manuscrito Está até aqui Eu só digitei Para poder ficar mais fácil Mas está aqui Está manuscrito Minha letra é bem pequena Está manuscrito aqui E eu escrevi o seguinte texto Olha Confissões de um leitor Apaixonado pela beleza do mundo Eu tinha feito a análise Mas eu falei com a Aline Não Como ele é o escritor do afeto Eu quero terminar também De forma afetiva Como se fosse uma declaração De amor ao próprio autor Ao próprio livro Ontem 25 de dezembro de 2019 E hoje 26 de dezembro de 2019 Lentamente Deliciei-me com as palavras De Walter Hugo Mãe É impressionante Como ele fala ao meu coração Foi uma leitura Completamente prazerosa Atualmente Aos 40 anos de idade Mais do que nunca Aprendi a apreciar O trajeto da viagem Não quero simplesmente Chegar ao destino Quero apreciar cada instante Não estou preocupado Com a quantidade de livros Que li ou que lerei Desejo somente Sorver cada palavra Saboreando-as Com intensidade É maravilhoso O modo como o avô Ensina ao neto A respeito das mais belas Coisas do mundo Trata-se de um exercício Saber valorizar Cada momento E cada coisa Isso é possível Em diversos momentos Da obra Por isso Identifiquei-me tanto E aí eu coloco Agora trechos da obra E vou dialogando Páginas 6 e 7 O livro é dividido Sempre Tem um desenho Deixa eu mostrar Aqui pra vocês Ele tem um desenho E tem do outro lado O texto Então por isso Que no final Ele só tem Página tal e tal Com um tracinho Tá? Vamos lá O importante Era seguir procurando Estar vivo É procurar E aí logo depois Vêm os meus comentários Como se eu estivesse dialogando Com o Valteru Verdade maior não há Procuramos a felicidade Procuramos o instante Que não acabe Procuramos a satisfação completa Ainda que não encontremos Sempre Ou quase nunca É preciso continuar A procurar Enquanto nos é permitido E assim continuaremos Enquanto estivermos vivos Páginas 8 e 9 Aprender É mudar de conduta Fazer melhor Quem sabe melhor E continua A cometer o mesmo erro Não aprendeu nada Apenas acedeu a informação Isso são ensinamentos Do avô pra ele Tá? Crie que o autor me conhece Viva dizer isso Para os meus filhos Viva dizer isso Para os meus alunos Há uma grande diferença Entre informação E aprendizado Informação é possível Achar em qualquer site Em qualquer texto Aprendizado Somente ao se viver A própria vida Já que é algo Mais profundo E que deixa marcas Página 10 e 11 Cada vez que a nossa cabeça Resolve um problema Aumentamos de tamanho Podemos chegar a ser gigantes Isso me remeteu A minha infância Como seria possível Resolver tantos problemas Na dificuldade da realidade De minha infância Somente acreditando Que um dia Como em meus sonhos Seria possível vencer A sequidão dos recursos Por meio do gigantismo Dos meus sonhos Assim cresci Não em estatura Porém como ser humano Página 12 e 13 Quem se desilude Morre por dentro Devo acrescentar Que morre Mas se aprende A digerir a desilusão Torna-se indubitavelmente Uma pessoa melhor A tristeza é necessária Para que saibamos Valorizar a alegria Página 14 e 15 Páginas As evidências Eram todas sustentadas Por mistérios Inventar perguntas É aprender Quem não aprende Tende a não saber perguntar Diariamente O mistério De estar vivo Se nos apresenta Muitas vezes Camuflado Em perguntas feitas Inventadas Sempre como resultado Do saber Da lição aprendida Trata-se de uma inversão Em relação Ao que pensam Os racionais Os racionalistas Páginas 16 e 17 Aprendi que o dinheiro Tem valor em troca De muita coisa Mas muita coisa Só tem valor Se for de graça Precisamos do dinheiro E dos bens materiais Para a sobrevivência física Todavia dos afetos Para o fortalecimento Da alma Sabemos disso Mas constantemente Precisamos relembrar E aí outra frase dele Na mesma página O meu avô Me dizia que As sementes Eram meninos de pedra Que nasciam Por um bocado de água Lembrei-me do meu avô E do nosso amor em comum O futebol O vasco Precisamos regar Diariamente As sementes Da nossa esperança Para que a árvore Da nossa vida Possa florescer E dar frutos Página 18 e 19 Aprendi que a minha avó Ficou doente E precisou de morrer Ela seria um patrimônio Dentro de nós Bom, agora eu tenho que me segurar Chorei ao ler isso O melhor ser humano Que conheci na minha vida Foi a minha avó materna Era a personificação Das santas A quem ela Católica Fervorosa Com tanta fé Direcionava as suas aflições cotidianas Ficou doente E precisou de morrer Aos 60 anos Uma perda irreparável Que desestruturou A família inteira Só agora Lendo este livro Entendi a precisão De sua morte E o motivo maior De nossas dores Não soubemos Naquele instante Torná-la Um patrimônio Dentro de nós Bom Foi Vamos lá Páginas 20 e 21 Um dia a tristeza Dá lugar a celebração Senti isso Em muitos momentos Da minha vida São muitas as perdas Da vida Todavia Há inúmeras celebrações Em especial Gostaria de ressaltar Três dias Quando me formei Quando me casei Principalmente Quando Vinícius Rafael nasceu Acho que o meu poema Felicidade Encarnada Expressa bem isso A quietude é uma cerimônia Do pensamento Que bonito Acho que a humanidade Tem possuído Privação cerimonial Na atualidade Páginas 22 e 23 Ela escolhia Sempre pelo coração Tinha uma inteligência Apenas amorosa Que Deus nos ajude A nunca perdermos A citada inteligência Neste mundo tão áspero Páginas 28 e 29 A beleza compreendi É substancialmente Um atributo do pensamento Aquilo que inteligentemente Aprendemos a pensar Tudo está dentro de nós Nunca fora Para a beleza É imperioso acreditar Acrescento Para não se morrer em vida É imperioso acreditar Jurei acreditar Acreditei sempre Mesmo antes Saber o quanto Sempre pensei Que isso era um segredo Só meu Mas vejo Que já tinham contado Tal segredo Para outra pessoa E 44 e 45 Toda sabedoria Devia resultar Na pura capacidade De amar E cuidar de alguém Em virtude dos meus filhos Da minha esposa Dos meus pais Dos meus familiares Dos meus afiliados Dos meus amigos Dos meus alunos Tornam-me mais sábio A cada novo dia E aí eu termino a carta Assim Obrigado, Valtero Romain Por permitir-me Em dois dias Encontrar-me comigo mesmo E descobrir o quanto Sou apaixonado Pela beleza do mundo Bem Diante disso Obrigado, Stefano Diante disso Alguém tem alguma Obrigado, Aline Tem coisas ali Que eu ainda falei Que é bem pessoal Mas o autor Também se expõe Então acho que era Necessário se expor E há coisas que Não tem jeito Apesar desse final, Leandro Faz parte Faz parte Eu estou olhando ali A Rafa A Rafa está presente A Rafa é minha prima Então muitas coisas Que eu falei ali Ela vivenciou Alguém quer fazer Alguma pergunta Antes da gente abrir Para colocar As coisas Ainda temos Nove minutinhos Ninguém quer fazer Pergunta Estou se emocionando É, Débora Também, Débora Isso Eu me segurei, Débora Eu me segurei Mas não deveria ter me segurado Porque ele mesmo Fala que a gente Não deve segurar Ninguém? Se ninguém tem pergunta Aline Posso ler bibliotecas? Pode Vamos lá Olha só Eu vou partilhar com vocês Para finalizar Para finalizar Eu vou colocar aqui Pode deixar Separei tudo aqui Para eles verem Com a gente Que é um texto Do livro Contos de Cães E Maus Lobos Dá para a gente ler Porque ele é pequenininho Só para vocês verem Esta é uma biblioteca Que me abriu hoje No livro No meu computador Na hora que eu comecei Eu falei Não é possível Gente, olha isso É, eu falei É impressionante Como é que as coisas Para quem acredita Acontecem Vamos lá Deixa eu mostrar aqui Tem as imaginações E vamos ao texto Bibliotecas Olha só Vou dar um zoom aqui As bibliotecas Deviam ser declaradas Da família dos aeroportos Porque são lugares De partida e de chegar Os livros São parentes diretos Dos aviões Dos tapetes voadores Ou dos pássaros Os livros São da família Das nuvens E como elas Sabem tornar-se Invisíveis enquanto pairam Como se entrassem Dentro do próprio ar A ver o que existe Para depois Do que não se ver O leitor Entra com o livro Para depois Do que não se ver O leitor muda Para o outro lado Do mundo Ou para o outro mundo Do avesso da realidade Até o avesso do tempo Fora de tudo Fora da biblioteca As bibliotecas Não se importam Que os leitores Se sintam fora Das bibliotecas Os livros São também Toupeiras Ou minhocas Troncos caídos Maduros De uma longevidade Inteira Os livros Escutam E falam Ininterruptamente São estações Do ano Dos anos todos Desde o princípio Do mundo E já do fim Os livros Esticam E tapam Furos Na cabeça Eles sabem Chover E fazem escuro Casam Filhos E coram Choram Imaginam Que mais tarde Voltam ao início A serem como crianças Os livros Têm crianças Ao dependuro E giram Como carrocés Para as ouvir Rir E para as fazer Brincar Os livros Têm olhos Para todos os lados E bisbilhotam O cima E o baixo A esquerda E a direita De cada coisa Ou Coisa nenhuma Nem pestenejam De tanta curiosidade Podemos pensar Que abrir e fechar Um livro É obrigá-la A pestenejar Mas dentro de um livro Nunca se faz espaço Os livros Querem sempre ver E estão sempre a contar As bibliotecas Só aparentemente São casas Sossegadas O sossego Das bibliotecas É a ingenuidade Dos ignorantes E dos incautos Porque elas São como festas Ou batalhas Contínuas E soam canções Ou trombetas A cada instante E há invariavelmente Quem discuta Com fervor O futuro Quem exige O futuro E seja destemido Merecedor Da nossa confiança E da nossa fé Adianta pouco Manter os livros De capas fechadas Eles têm memória Absoluta Vão saber esperar Até que alguém Os abra Até que alguém Se encoraje Espanha Madureza Até andam 3 centímetros Mais altos De verdade Tentam ler Só Está acabando Só um minutinho Só com a luz Própria dos olhos Colocam o livro Perto do nariz Como se o estivessem A cheirar Os leitores Mesmo inteligentes Aprendem a ler Tudo Até aquilo Que não é um livro Leem claramente O humor dos outros A ansiedade Conseguem ler As tempestades E o silêncio Mesmo que seja Um silêncio Muito baixinho Alguns leitores Um dia Podem aprender A escrever Aprendem a escrever Livros São como pessoas Com palavras Por fruto Como as árvores Que dão maçãs Ou laranjas Pessoas que dão palavras Já vi gente A sair de dentro De livros Gente atarefada Até com mudar O mundo Saem das histórias E vestem-se A pressa Com roupas diversas E vão porta fora Explicar Descobertas importantes Muita gente Que vive dentro Dos livros Tem assuntos Importantes Para tratar Precisamos De estar sempre atentos Às vezes Compete-nos Dar apoio Alguns livros Obrigam-nos Por mãos Ao trabalho Mas sem medo O trabalho Que temos Pela escola Pela escola Dos livros É normalmente O modo De ficarmos felizes Todos os livros São infinitos Começam no texto E estendem-se Pela imaginação Por isso É que os textos São mais do que gigantescos São absurdos De um tamanho Que nem dá para calcular Mesmo os contos De pequenos Nada tem Se os soubermos entender Crescemos também Até nos tornamos Monumentais pessoas Edifícios humanos De profundo esplendor Devemos sempre lembrar Que ler É esperar por melhor Gente Acho É muito lindo Esse conto Acho que é Genial Deixa eu só Finalizar mesmo Mostrar para vocês As referências Essas são as capas Dos livros dele Da Biblioteca Azul Alguns E aqui É uma carta Que ele escreveu Para os brasileiros Em 19 de março A respeito da Covid-19 Quem quiser buscar depois Esse vídeo vai ficar na gravação E agora os filmes todos As entrevistas todas Que a Lina e eu assistimos Ó Ó Ó Ó Não foi por acaso Tudo que nós falamos Nós tiramos dali Bem A imagem da biblioteca É um lugar barulhento É um lugar barulhento É fantástico Também acho Também acho Ele é sensacional Vamos fazer um acordo então Gente Por mim continuaria lendo Bom Débora Gostei Aqui Eu preciso que vocês escrevam aqui Bem simples Olha Nome E RGU Tudo de uma vez só E dá enter Só isso Nome E RGU Coloquem aqui Isso Olha lá Maria Eduardo Serqueira Foi rápido Nome E quem for colocando Agradeço a presença Muito obrigado Aline Muito obrigado Acho que o pessoal gostou Ai que lindo amiga Obrigada Que bom que vocês gostaram É Bom depois eu vou ler com calma Que tá passando aqui tão rápido É também Não consigo Mas isso aqui vai ficar disponível Lá pras pessoas verem também Tá Eu vou mandar pra vocês também Ó O pessoal foi rápido O pessoal já tava tudo escrito Olha lá ó Vamos esperar os últimos aqui Colocarem tudo Mas acho que foi tranquilo Né Aline Graças a Deus Sim Acho que deu certo É Tem muita coisa pra falar A gente teve que andar rápido Corri né Achei até que a Nária Ficou me sacaneando Na primeira aula Mandando eu respirar Que eu tava falando muito rápido Falei pra ela Que eu sou angustiada Não dá tempo de falar tudo Tem que falar Ela Elazinha Elazinha Hoje tava emocionada Hoje a gente tem que segurar a emoção Gente, boa noite Boa noite Muito obrigada Muito bom Muito bom O mês Sensacional Não tem jeito Tem que chorar Muito bom O mês Que bom Não dá nem vontade De acabar Vontade De ficar ouvindo E Poxa Sem palavra pra agradecer Perfeito Obrigada 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 Se alguém quiser Falar mais alguma coisa Se não Vamos encerrar aqui Todo mundo acho que já escreveu ali Alguém quer falar? Não sei Será? Foi muito bom Obrigada mesmo Viu gente? Foi muito bom Que bom Adorei 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 Eu vou mandar pra vocês O vídeo Boa noite Nina Obrigada Vou mandar o link Pode deixar Então tá bom Obrigada Obrigada gente Aí vocês podem colocar na plataforma Moodle pra vocês Tá bom? Então tá Ótimo A gente coloca na própria aula Que os alunos depois podem ver Tá? Tá bom então Tá bom Gente Obrigada Adorei mesmo Que bom Tá? Beijo Valeu Beijo Leandro Beijo Obrigada Esperar o pessoal sair, né? Pra gente poder também Sim Ó, tá todo mundo colocando lá Tchau, boa noite Eu também gostei Gostou? Fala, beijo Fala, beijo Como é que é seu nome? Fala seu nome Eu sou a Elenice Filha dessa porfura Elenice Tchau, beijo Um beijo Tchau Tá acabando, Aline Ó, já tem só dez Agora vai Um monte de gente tá saindo agora Ó, agora já tá tudo numa tela só Ó Alguns vão saindo Ó É a saída do povo Quer ver mais alguém? Agora a Carol, a Débora, o João Ficaram agarrados Debra, eu quero ficar até o final Pra curtir Obrigada, Débora Que bom que você gostou Então acho que eu posso parar a gravação, né, Aline? Sim Vou parar aqui a gravação? Peraí Tchau, tchau 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 Tchau